Olá, ovelhinha de Jesus, como é que vocês estão? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a vida de Abraão. Eu vou seguir falando sobre os pais da fé, então pega a Bíblia e é nóis! Vamos lá! No capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1, diz assim Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Até aqui. A Bíblia fala que Abraão saiu de uma terra para outra terra que o Senhor mandou ele ir. Mas um detalhe importante é que a Bíblia fala que ele não sabia para onde ir. Porque Deus disse, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Isso fala sobre nós andarmos por fé. Aqui está um versículo para vocês memorizarem. O que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a Bíblia fala que nós não andamos por vista, mas por fé. Você pode pensar, as pessoas também do mundo que não conhecem a palavra de Deus, podem pensar, como é que a pessoa atenda a um chamado sem saber para onde ir. Isso acontece com nós que acreditamos no Senhor, sabe? O Senhor tem um propósito para mim e para a sua vida. E basta você crer e caminhar com fé e perseverança para aquilo que o Senhor lhe disse. Um grande exemplo para nós é o nosso querido apóstolo Buddy. Ele saiu dos Estados Unidos a partir de uma palavra que o Senhor disse. Ele falou para ele, ou o Senhor disse para Buddy, olha, vá para o Brasil e leve a minha palavra para libertar o meu povo. O apóstolo Buddy andou sobre a palavra de Deus, andou por fé, sabe? E a fé é um firmamento da certeza das coisas que nós não vemos, mas sabemos que num futuro nós iremos receber, porque quem nos prometeu foi Deus e Ele é fiel para cumprir. E outro ponto importante, crianças, você só irá descobrir a vontade de Deus para a sua vida, assim como Abraão descobriu. E como nós descobrimos a vontade de Deus para nossas vidas? A partir do nosso relacionamento com Ele. Ou seja, você tem que se tornar íntimo de Deus, porque Ele é o nosso Pai. E Pai tem relacionamento para com o Filho. Então você só vai descobrir os propósitos que Deus tem para a sua vida, a partir do seu relacionamento com Ele. Amém? Então tome como exemplo a vida de Abraão, que saiu para um lugar distante que o Senhor ia mostrar para ele, e ele alcançou a promessa, que foi a terra de Canaã. Ele andou por fé. E sem fé é impossível, 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 impossível. Não consegue, né? Impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós como crentes, como pessoas que conhecemos a palavra do Senhor, a palavra que nos libertou, nós devemos andar por fé. E não pelo que o mundo diz, não pelo que as pessoas dizem, mas pelo que a palavra do Senhor diz. Amém, crianças? Então, escute o que Deus tem para a sua vida, guarde no coração, e siga com fé, coragem e perseverança, assim como o nosso querido apóstolo Buddy. Tá ok, irmãos? É nóis! Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aulinha breve, mas espero que vocês tenham sido abençoados, abençoados em nome de Jesus. Até a próxima. Um beijo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e é nóis!